Muito bem, agora é hora de A Casa é Sua. Sim, Israel, e hoje é dia de Van Jamelo no quadro Morar Bem e Falar Sabe do Que? De? Doação de imóvel. Sério? Sim, vamos conferir. Cá estamos, mais uma quarta-feira no nosso quadro Morar Bem. Boa tarde, Vanja. Boa tarde, Tati. Tudo bem? Estou ótima, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre doação de imóvel. Olha, seria um bom presente receber uma doação imobiliária. E custa caro. Custa caro? Vixe. Para quem deseja fazer a doação? Para quem deseja fazer a doação. Vamos começar esse bate-papo do começo. Tenho imóvel e quero fazer a doação para um filho, por exemplo. Não, vai. Para o filho não, porque vai ser herdeiro. Não, mas tem muita gente que já faz, porque ele já elimina aquela taxa do ITCD, que é causa-morte. Ah, então vamos do princípio. Doação de imóvel. Dá para ser feito a qualquer momento. Com vivo ou morto. Morto não, vivo. Mas o que é interessante isso? Vamos supor, eu tenho três filhos e tenho 30 imóveis, mas eu já quero dividir certinho para cada filho. Para o filho predileto eu vou deixar o imóvel maior. Não vai dar, porque isso é uma interferência na hora desse questionamento. Porque você vai pedir a avaliação de todos eles e vai ter que ser igual. Porque um filho pode questionar a doação do outro. É. Mas isso depois que essa pessoa falece? Depois que eu faço a doação. É, também. A doação ela custa 4% de imposto. E você vai escolher o imóvel e pode escolher para quem você está doando. Mas é bom ter um entendimento que a gente não pode nunca beneficiar um filho mais que o outro. Na teoria? Na teoria, isso. Mas também na lei, se um filho se sentir prejudicado, ele pode ir lá e questionar. Entendi. Entendeu? A doação, ela é feita de uma maneira de escritura pública. Recolhe os impostos estaduais, né? Que é esse que a gente está falando dos 4%. Vem uma guia só para isso. E tem ainda a despesa da escritura, que é lavrada em cartório. E depois tem o registro dessa doação no cartório de registro. Porque nós temos uma matrícula onde eu vou colocar a minha doação. Eu tenho um imóvel que hoje ele é meu. Mas aí eu quero te dar, a gente faz todo um trâmite, paga os impostos, leva para cartório. Lá vai vir uma verbação que eu doei 50%, 30%, tem isso também. Ah, pode não ser integral. Às vezes eu não preciso doar 100%. Eu posso pegar um imóvel e dividir 25% para cada filho já. Entendeu? Se eu tenho um imóvel, eu já deixo determinado em vida quanto que vai ser para cada um. Você já economiza até a parte de causa-morte. E se você vier a morrer, já está definido isso. Mas por que eu faria isso se, tecnicamente, vai entrar como herança para esses herdeiros? Não, entra como herança, mas você encurta imposto. Ah, financeiramente é viável. Porque no imposto, na causa-morte, é 6%. Ah, certo. Você está entendendo? Então você já está economizando 2%. Mas, Manja, eu não quero deixar para os meus filhos. Eu quero deixar para o padrasto deles. Hoje, meu marido. E aí, posso também? Não vai dar B.O.? Não, porque você está fazendo uma coisa em vida. Certo. Você está decidindo, seu desejo. E aí, às vezes, tem cartório que tem a preocupação de chamar, se tiver filhos maiores, eles para anuir o seu desejo, a sua doação. Então, os filhos acabam sendo cientes do que eles estão fazendo. Do que está sendo decidido. Certo. Decidir fazer essa doação. Essa pessoa que vai receber esse bem, ela tem que saber, em vida, desse meu desejo? Ou pode ser um presente para depois que morre? Nossa, que esquisito. Pode. Mas aí, nós temos que pegar a documentação para mexer com a papelada. Só se você já estiver de posse. Porque, na verdade, a doação é o que você... é um desejo seu. É uma ação sua. Que só vai se consumar após o falecimento. Não. Já pode fazer a doação em vida. E aí, ele já se torna a dona. Ah, não precisa morrer. Não. É, não é o usufruto. Você está confundindo com o usufruto. Certo. Que tem o usufruto normal e o usufruto vitalício. Que é quando eu faço uma doação para um filho, mas eu fico com a reserva do usufruto para ele não me tirar do imóvel, para ele não vender o imóvel, entendeu? Mas depois que morre, passa a ceder. É. Ah, tá. Confundi mesmo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel meu, eu moro nele, mas eu já quero resolver uma partilha, eu faço isso, a doação, e retenho a reserva. Ele continua sendo meu, depois que eu faleço, fica a posse para cada um. Entendi. Essa reserva, só para finalizar. Pode amarrar o assunto. Essa reserva, eu posso também cancelar a qualquer momento. Era isso que eu ia perguntar. A qualquer momento. Porque eu ainda estou viva, eu posso mudar a minha ideia, eu posso resolver de outra forma. Posso ir lá rasgar esse papel e acabou. Não, é, e cancelar, porque há uma escritura do cancelamento do usufruto. Maravilha. Explicadíssimo, dona Vanja Mello. E para mais esclarecimentos, arroba Vanja Mello, estou sempre online. Exatamente. Sempre disposta. Tá certo, Vanja. Boa quarta-feira, bom restinho de semana para você. E até semana que vem aqui em casa, hein? Beijo para você. Beijo para todos. Beijo para todo mundo também.